Vamos falar agora de Brasileirão. Ontem teve partida entre Santa Cruz e Botafogo e o Fogão venceu a quarta vitória aí seguida, André. Quarta partida seguida com vitória. O Rodrigo Pimpão foi quem... Eu falei quarta? Desculpa, gente. Desculpa, Botafogo. É quinta. É, isso é exatamente. Quinta vitória aí, gol do Rodrigo Pimpão, nos minutos finais do segundo tempo, quase que o Santa Cruz arrancou o empate. E aí o Botafogo agora estaciona na quinta posição. E o Santa Cruz é o penúltimo. O Botafogo começa a ficar de olho no G3 agora, hein? Será que o Botafogo vai virar um Flamengo? Na reta final? É, vai ficar de olho no G3. Cinco vitórias seguidas. E, coitado do Santa Cruz, sete derrotas seguidas no Brasileirão.